Pessoal, aprendam comigo em 30 segundos a fazer 3 lentes diferentes. Lente é uma coisa que aumenta o tamanho da imagem. Primeira lente, você liga o flash do seu celular, coloca a mão contra a parede, olha aí ó. Mão pequenininha, mão grandona. Primeira lente feita. Segunda lente, pega o espelho e reflete na parede. Aperta. Vejam que a luz está maior que o espelho. Segunda lente feita. Pessoal, o segredo disso é curvar a luz. Percebam que as lentes são tortinhas, inclinar a luz. Aqui nós temos nossa terceira lente aumentando o tamanho do lápis dentro da água.